Temos o banner personalizado, Festa dos Mortos-Vivos, incluindo 5 personagens em um único banner da próxima atualização. E além disso, eles também responderam algumas curiosidades para nós e vamos conferir isso nesse vídeo. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Neng Sansei Awakened, porque agora vamos falar um pouquinho do banner, que é um banner temático, incluindo 5 personagens. Vou dar um resumão aí sobre o meta, sobre o que eu acho deles e o tão interessante que é, beleza? Para começar, eles irão incluir nesse banner, Deus Hades, Saga Maligno, MDM, Borboletão e Xun-MM. Então, desses 5 personagens, 80% dele é bom ter uma chance aumentada. Lembrando que, embora a chance seja aumentada desses 5 personagens, ainda o golpe hate é a mesma coisa. A diferença é que eles diminuem o golpe hate dos demais personagens para aumentar desses. Fica ligado aí, tá? Eu já expliquei isso no vídeo da melhor forma para se invocar, que é via fragmentos. Vou deixar linkado esse vídeo nos cards, beleza? Se você está querendo saber como é feito o cálculo de probabilidade, pelo menos a minha especulação. Então, vamos falar um pouquinho agora do resumão de todos. Para começar do pior melhor, não seria mais ou menos essa regra, mas vamos falar do MDM. Para começar, ele não é um personagem que joga no PVP, ele joga despertado. Então, se você não tem despertado a armadura dele ou não tem pretensão em despertar a armadura dele, não vale a pena. Eu utilizei o MDM para fechar o primeiro chefe do espaço astral. Ele funciona de boa sem despertar a armadura. E ele vai funcionar mesmo, atualmente, somente nos 12 templos de Hades. Que ele despertado, ele vai fazer uma vantagem aí para você. Tipo, o chefe não é esse daqui, né? Mas ele vai ajudar aqui Aquário, Gêmeos e Ares, tá? O MDM, ele fica bem interessante nesses times. Então, se você está sobrando aí, Oricálculo Divino e tal, para despertar ele, ele vai aumentar o seu dano para você conseguir melhores as recompensas. Por exemplo, eu fecho essa primeira listinha aqui, mas eu já não consigo a listinha 2, tá? Então, vocês viram, a melhor pontuação é essa aí que vocês viram. Eu tenho que renovar a pontuação dos demais times também, que tem bastante tempo que eu só fico raidando aqui. Tem uns dois meses que eu só faço raid aqui, né? Agora que eu peguei o Aphrodite, aí eu dei uma melhorada, que a gente era 3 milhões. Mas, enfim, o MDM só vai servir mais para isso e brincar no PvP, mas no PvE ele destaca mais. Vamos para a segunda opção, Borboletão. O Borboletão, ele já está na pool de vocações e vai servir para dar upskill, né? O meu está 3, 3, 4, 1 ao mínimo, que eu acho da hora. Embora eu ouvi uns comentários falando que aqui você não precisa dar o padrisskill. Mas, se eu não me engano, você utilizar ele aqui no level 1, você vai ter que, tipo, forçar a evolução dele de casulo para Borboletão. Então, aí ele vai perder os 30%, mas eu vi alguns jogadores que jogam com ele. Mesmo assim, é uma jogada que muitos fazem forçar a evolução do casulo para Borboletão. Mas, é isso daí. Ele vai servir para upskill, né? Para quem está querendo melhorar o seu Borboletão. Estou querendo muito melhorar essa skill dele aqui também. Enfim, o Borboletão é um excelente personagem, não joga contra Thanatos. Então, você vai ter que banir o Thanatos e enfrentar o cano de gêmeos para você jogar com o Borboletão atualmente no meta. Mas, antes de falar do Show M&M, pegando a vibe aí do Hypnus, que também é counter do Saga Maligno. Agora, principalmente se você tiver o Lune, pode ficar, talvez, a zoar, eu não sei. Mas, eu testei o Saga Maligno com o Lune para tentar dar counter do Hypnus e não vinga tão bem. Porque, na verdade, o Hypnus deveria estar atrás do personagem para tirar o pesadelo, né? Por exemplo, o Lune está atrás do Borboletão, por exemplo. A menos que o Lune esteja muito na frente da fila e aí o pesadelo fica por poucas rodadas, né? Poucas ações no Borboletão. Mas, isso não acontece com o Saga Maligno. A diferença é que, se o Lune estiver bem rápido, o Saga Maligno ainda vai poder utilizar a sua chacina brutal, né? Que ele vai perseguir com o Lune curando o pesadelo. Mas, o intuito do assassino é um pouquinho mais difícil, porque o Lune cancela um pesadelo, né? E, quando o Hypnus coloca dois selos, é um complicador. Mas, dá para jogar um pouquinho mais com o Lune, com o Saga Maligno. E, dependendo, se você estiver no Platino, o Platino também não dá muito Hypnus, né? Eu comecei a enfrentar mais Hypnus lá para o Diamante. Então, quando o Will estava jogando com o nosso Saga Maligno no Platino, ele jogou muito bem. Lembrando que, nossa amiga aqui, ele é muito bom. Eu acho ele bem interessante. Mas, eu recomendo você usar o controle rápido, tá? Caso você pegue o Saga Maligno. Porque, por exemplo, eu utilizei esse time do Saga Maligno, tá certo? No lugar do Afrodite, é o Saga Maligno que eu utilizo. E, também, o que que rola aqui? Eu uso o Chakra de Virgem para controlar o Shun Divino, tá? Que é o outro Cauta. Então, eu controlo o Shun Divino, eu não tenho problema com o Saga Maligno. E, se no seu servidor não tem Hypnus, só vai ter o Shun Divino mesmo, é só você usar o controle, tá? Aí, fica de boa. Caso você queira investir no Saga Maligno, recomendado pelo menos 1-3-3-3. Mas, eu acho que ele fica, beleza mesmo, 1-3-3-5, tá? Beleza, sim, para ficar ok, né? Ele pode prejudicar bastante aí o seu time com a rodada, esse aqui, level 3 ou level 4. E, ele prejudica demais o seu time com esse aqui, level 1 ou level 2. Então, fica ligado. Saga Maligno é um personagem perigoso. Eu recomendo que você só invista nele se você tiver um cócice bem fechadinho, que ele roda muito em times que gastam somente 1 de energia, no máximo, né? Por ação, o seu time. Então, Saga Maligno é bom? Bom, é, mas é um cara que é perigoso que se investe em que, inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre isso e mais de 5 personagens que é perigoso investir. Vou deixar linkado nos cargos também esse vídeo. O próximo é o Shun M. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo falando com ele do tão interessante que é ter ele na sua conta, tá? Eu tenho 3 vídeos do Shun M. Aqui no canal, jogando com ele, full 1. Review dele, ensinando como ele joga, né? Caso você não entenda como é que funciona a mecânica dele, tem uma review completinha. E ontem foi um vídeo falando de como ele é interessante se ter na conta, né? Uma review totalmente diferente do tradicional, né? Não mostrando como ele joga, e sim do que ele proporciona na sua conta. Conferir o vídeo de ontem, tá certo? E se você procurar no canal aí, Shun do Mundo dos Mortos, vai aparecer esses 3 vídeos aí também. E por fim, o melhor de todos é o Deus Rags. Porém, ele roda atualmente despertado, tá? Então, quem é free-to-player ainda não tem o privilégio de conseguir o despertar da armadura do Deus Rags. Mas ele é bem interessante. Assim que a gente tiver condições de conseguir aí o despertar da armadura do Deus Rags, ele vai ser o melhor da poeira dourada. Obviamente, né? Sem comentário. Já tem aqui o review do despertar da armadura dele também. Vou deixar linkado nos cards. E eu reforço também que, aumentando a probabilidade de conseguir o Deus Rags, nesse banner, a gente vai ter redução de probabilidade de pegar a Atena e o Poseidon. Porém, vai ser mais fácil a gente conseguir cópias aí, já que atualmente a única a gente consegue despertar da armadura dele. Em breve, a gente vai ter o Poseidon também, mas deve demorar aí uns 2, 3 meses pra ter despertado a armadura do Poseidon. Então, se você tá querendo upskill aí no Deus Rags, igual eu, por exemplo, que não tenho nenhuma cópia dele, vai ser interessante, porque é uma economia de 2 livros azuis. No geral, eu acho um banner bem interessante, porém, os fragmentos... Temos que avaliar como é que vai vir os fragmentos também. Pra quem tá atrás do Shun M&M, vai ser uma oportunidade de coletar mais fragmentos e adiantar ele. Eu imagino que a invocação de 10, ao invés de vir um fragmento aqui, deva vir um baú, tá certo? E aqui também, né? A invocação deve vir um baú, tipo esse daqui que você vai escolher, tá certo? Mas aqui é de amizade, né? Mentira, é esse daqui, ó. Vai vir dois fragmentos. Então, se você der 10 tiros diariamente ou 40 tiros diariamente, você deve ter esse baú que deve dar duas classes S, tá certo? Que você vai poder escolher aí do MDM, Boboletão, Saga Maligna ou Shun M&M. Obviamente, se você não tem o Shun M&M, vai ser uma oportunidade de você coletar fragmento dele. Além do MDM, Shun M&M, Saga Maligna e Boboletão vir aleatório, tá certo? Então, se você tá pensando aí em Dakshiro pra coletar fragmento do Shun, ele vai ter 25% de chance de menos fragmentos pra vir ele, porque que vai dividir com mais três, tá certo? Eu acho que do Hags vai vir fragmento só dele mesmo, tá? Vai ser então dois drop hits de fragmento dos classes S e dos classes... e do classe SS. Então, vamos dar uma conferida aqui, o que que eles deixaram de informações interessantes no Face, tá certo? Se você acorda só, nem Play SS, cola aí. Hoje na live à tarde, eu vou ver se eu jogo com esses personagens, o Saga Maligna ou a gente vai fazendo rodízio aí de Saga Maligna, Shun M&M. Reforço também que tem um review de todo mundo, tanto do Despertar da Armadura, quanto de review de todos os personagens aqui listados nesse vídeo. Vou deixar linkado nos cards a playlist de Despertar Armadura, caso você queira mais informações sobre Despertar Armadura de cada um, e das reviews, caso você queira mais informações sobre cada personagem, beleza? Então, vamos falar aqui das informações que eles colocaram no Face, mas antes, espero muito que vocês tenham curtido o vídeo até o momento pra deixar aqui no Moró pro canal, deixando seu like, sua inscrição, se possível, compartilhar, beleza? Feito o momento, o Merchandise, vamos dar uma lida aqui. Também temos perguntas e respostas para si. Parte do pano de santo do Araashiki, que é o Despertar da Armadura dele, disponível apenas na loja de cristal divino. Será que as roupas de santo subsequentes irão separar apenas na loja divina roxa? E eles responderam, a intenção original de fazer este ajuste é que demasiadamente partes do Despertar da Armadura na loja de pó de oricalco resultam em uma baixa probabilidade de refrescar a nova parte do pano de santo. Pelo que eu entendi, eles estão falando aqui da oricalco divino, tem baixa probabilidade de conseguir o Despertar da Armadura, né? Pelo que eu interpretei aqui. Serão feitos ajustes de acompanhamento para reduzir a dificuldade de obter pó de cristal divino roxo. Ao mesmo tempo, adicionaremos a parte do pano do Araashiki na loja de pó oricalco. Então, a nova regra de oricalco, da loja de oricalco, será feita amanhã, tá certo? Então, eles estão falando aqui que eles vão dar uma melhoria e tal. Inclusive, foi feito um vídeo, né, tanto do Severa quanto do Juno, do Level Máximo. Eu vou fazer um vídeo a respeito amanhã, porém eu vou esperar as notas de atualização. E gostaria de abrir um debate com vocês hoje à noite no YouTube, às 20 horas, tá certo? Eu convido todos vocês, a gente deve debater aí de 20 até umas 22 horas sobre essa discussão. E vocês vão ver que o meu ponto de vista é um pouquinho, talvez, bastante diferente, não sei. Vocês vão avaliar sobre o Level Máximo e o Severa, tá certo? Portanto, não que eu discote totalmente deles, né, vocês irão ver isso na live. E eu farei o vídeo e postarei amanhã, a minha opinião, umas 11 horas, assim que sair as notas de atualização. De amanhã, eu faço um novo vídeo falando sobre esse tema, sobre, e aí, o jogo precisa melhorar, a gente precisa ir desse retiamento que tá tendo referente ao Araashiki, sobre outros detalhes. Mas eu vou explicar o meu ponto de vista pra vocês que, como sempre, né, é bem diferente dos demais streamers do YouTube. Então, quem tiver a oportunidade de estar na live hoje à noite no YouTube, é só dar uma colada lá hoje à tarde, às 14 horas, lá na roxinha, que a gente vai brincar um pouquinho de PVP lá com o Saga Maligna, beleza? Ou pelo menos comentar sobre ele. Vamos para o item 2 aqui, a adaptabilidade do jogo pode ser otimizada? Está em progresso, eu acredito que seja falando sobre o tanto que o jogo é pesado para celular, então, eu acho que isso é muito importante. Ou eles podem falar também sobre aprimoramento, igual a gente tem no Wise Cosmo, né, a versão do servidor japonês, que, inclusive, o Saviano faz vídeo, às vezes, aí, também. Que até o Shura tem animação maior, que eu acho bem bacana. Eu não sei se essa otimização estão falando disso, ou se a otimização mesmo de deixar mais leve para o celular, ou o jogo em si, né, que é super válido, que eu acho ele muito pesado. E tem jogo que você vê, assim, que é mais pesado que o Sanseya e é bem mais otimizado, né? Então, é uma coisa que eles têm que fazer realmente. E para fechar, o item mais interessante aqui, no meu ponto de vista, para jogadores, espero que uma função semelhante ao jogo personalizado possa ser desenvolvida para jogadores competir, que seria como inter-servidor, né, para a gente adicionar amigos de outros servidores e fazer duelos galácteos, duelos sagrados com eles também. Ou até mesmo torneio que tem, por exemplo, no Yu-Gi-Oh! Duel Links, que eu acho fantástico também. Eles poderiam acrescentar esse tipo de coisa no jogo. E eles falaram aqui que foi incluído no plano de desenvolvimento. Esperamos proporcionar aos jogadores uma experiência de jogo diferente. Se tiver alguma sugestão, deixe uma mensagem na seção comentária. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários, beleza? Então é isso, Cabralhos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam desse banner e do que eles comentaram também de notas, né, para a gente sobre essas informações adicionais de aprimoramento do jogo. Eu gostei, gostei do banner. É um banner esquipável, tá? Então, se você está a fim de pegar aí, por exemplo, o Thanatos, o Kano, o Occeus, né, o Top 5, que eu sempre falo do Quinteto Fantástico. E também guardar gemas avançadas. Lembrando, Gatinho da Fortuna é daqui duas semanas, tá? Saindo esse banner vai ser a semana do Gatinho da Fortuna. Uma oportunidade para você guardar também gemas avançadas. E para os inéditos, Ayakos, Faraó e Yoga Divino, que virão aí em outubro, pelo menos um a dois desses três, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Comenta aí e, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí